Eu perguntei para o doutor, o que é que eu faço pra minha vida ficar legal Ele disse, ah, não tem mistério, é mais esporte e menos remédio Mais esporte e menos remédio, mais saúde e mais inclusão E pra isso não tem igual, é Jorge Ato, deputado estadual Jorge Ato, trabalha de fato, deputado estadual, 15 e meia, dois, dois Jorge Ato, é o seu candidato, vote 15 e meia, dois, dois Jorge Ato, trabalha de fato, deputado estadual, 15 e meia, dois, dois Jorge Ato, é o seu candidato, vote 15 e meia, dois, dois Experiência e competência, força jovem que quer trabalhar Mais saúde e esporte na cidade, Jorge Ato, é 15 e meia, dois, dois Jorge Ato, trabalha de fato, deputado estadual, 15 e meia, dois, 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 três, dois, dois, três, dois sentidos